Olá, cinéfilos! Estamos aqui começando mais um Cinema com Pipoca. É isso aí. E hoje a gente vai falar sobre cinco diretores que fizeram obras incríveis no cinema e também a gente vai ter uma crítica exclusiva aqui, na verdade uma entrevista com o Efren no quadro Efrentando. Agora que estamos nesse assunto, vamos com o quadro Efrentando, sobre o universo expandido. Fala pessoal do Cinema com Pipoca, a gente está começando aqui a entrevista com o nosso querido crítico de cinema, o Efren. E aí rapaz, tudo bom Lucas? É um prazer. A gente está falando de um universo expandido lá no palco, né? E eu queria trazer isso com você agora. Então a primeira pergunta é o seguinte, a Marvel está fazendo um sucesso do caramba aí com o seu... É quase dez anos, né? Desde 2008. Desde 2008. Primeiro Homem de Ferro. Falaram que o total aí já de ganhos é 11 bilhões de dólares já, só com a Marvel. Eu queria saber com você aqui, você acha que a Marvel está seguindo bem? Eles estão fazendo um ótimo planejamento, colocando outros heróis, vai vir Capitã Marvel, agora viu o Guardiões da Galáxia aí desde 2014. Como é que você acha? Legal. Assim, eu... Bom, o Guardiões da Galáxia, o volume 2, eu já lancei a crítica no meu site, já, né? Eu achei o filme muito bom. Se manteve no mesmo nível do primeiro, na realidade. Não trouxe nada de novidade, mas tem muita referência, tem muito fanservice, que o pessoal gosta, né? A Marvel traz isso, a Marvel traz isso. Ela traz fanservice, ela traz bastante alegria, né? Aquela coisa mais alegre, né? Mais comédia. Mais colorida. Mais colorida também. Eu gosto demais, eu acho sensacional. Talvez eles mudem um pouco o tom agora, mais pra frente, quem sabe, pro filme do Pantera Negra, né? E estão mais do que no caminho, né? Acertaram. A minha única preocupação é se essa fórmula, ela vai conseguir durar ainda por um longo tempo. Já está aí há quase 10 anos, igual a gente comentou agora, né? E desde o Homem de Ferro, lá em 2008. Expandiu há 10 anos, né? Sim, são 10 anos, mas aí que tá. A gente vai aos cinemas pra assistir filmes da Marvel e a gente sabe, a gente sabe exatamente o que vai acontecer, por exemplo, num Homem de Ferro. A gente sabe exatamente o que vai acontecer em um Capitão América. A gente sabe o que vai acontecer em um Thor. Então isso já tá ficando um pouco, um pouco assim, batido, repetitivo, entendeu? Então tem que tomar cuidado com isso. E agora a gente pulando, saindo da Marvel e no PADC, PADC Comics. O Zack Snyder, ele ficou com essa cabeça que ele é visionário, que não sei o que e tal. Você acha que ele tá fazendo um tom bacana pro universo expandido da DC? Olha, eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu gosto do Zack Snyder, eu gosto do Zack Snyder, sabia? Ele começou a carreira dele como diretor de videoclipe. E, bom, ele fez o Watchmen. Eu sei que tem gente que pega e torce o nariz falando que ele pegou o roteiro pronto do Alan Moore e só adaptou, porque o Alan Moore é o Alan Moore, né? Mas ele fez muito bem feito e a solução que foi encontrada também pro final de Watchmen foi bem legal. Trazer essa visão do Zack Snyder ficou legal pra Watchmen, né? Tem os 300 também, que é baseado em uma HQ do Frank Miller. Frank Miller. Que também é legal, eu gosto também. Eu acho que a questão de... Assim, eles tão dando oportunidade pro Zack Snyder aí, eu acho que não é de todo ruim. Eu só acho que ele ficou um pouco perdido, igual criança quando chega numa loja de doces, entendeu? Então chegaram assim, o Warner DC, você vai fazer o filme da... É teu. Batman vs Superman, são os dois maiores ícones da DC. Sim. Então, assim, ele quis colocar tudo em um filme só e talvez ele tenha se embananado um pouco. Se bem que eu gosto demais do filme, eu gosto. O Apocalipse, já foi lá em... Queimou o cartucho, eu acho que queimou o cartucho. Foi, porque matar o Superman já agora foi... eu acho que foi um grande erro. Eu também, eu também. Seria bacana você ver a morte do Superman lá na frente com todos os heróis ali, sabe? Um filme solo do Superman, um filme solo do Superman, talvez com a participação ou outra ali de um outro super-herói. Isso. Que a gente pega, por exemplo, tem, se não me engano, na HQ do Superman, da morte do Superman, o Apocalipse, ele enfrenta a Liga da Justiça das Américas, né? Então ele enfrenta lá o Gladiador, Besouro Azul, Fogo e Gelo, o Guy Gardner, Lanterna Verde. Então essa é a galera. Que pra mim é o melhor Lanterna Verde. É, o mais engraçado na realidade, né? E assim, ele pega e arrebenta todo mundo, quase mata o Guy. É bem diferente, tem outros personagens aí que, lógico, né? Tem uma certa liberdade poética quando se fala em adaptação de HQ pra quadrinhos. É uma personagem chamada Máxima. E... Assim, eu acho que algumas das decisões tomadas são precipitadas, de fato. Eu não sei quem são os executivos ali, mas precisa de alguém, né? O Geoff Jones agora vai entrar. Sim, o Geoff Jones, exatamente. Já tá certo, mas assim, precisa de alguém do patamar do Kevin Feige lá na Marvel. Porque o Kevin Feige, ele que dá ordem no negócio. Exatamente, e dá muito certo, e dá muito certo. Então agora com um novo manager aí na DC Warner, quem sabe as coisas mudem, né? Seria muito bacana o jeito como você descreveu a expansão da DC, se tivesse um filme solo do Superman mesmo, e tivesse participação realmente especial de outros heróis. De outros heróis, que é o que a Marvel faz. Sim. Se você pega, por exemplo, Capitão América Soldado Invernal, tá lá a Viúva Negra, entendeu? Então assim, esses derivados, derivados não, né? Mas essas pequenas participações de outros heróis, aproveitando o espaço de um herói consagrado pra inserir novos super-heróis. É, ela saiu do Homem de Ferro e já foi lá pro Capitão América, né? Com um filme solo. Ah, se você pega, por exemplo, o próprio Thor, o primeiro, né? O primeiro Thor, eles apresentam quem? O Gavião Arqueiro. O Gavião Arqueiro. Exatamente, é, nas primórdia da Marvel, né? Era muito bom, o coração batia forte. Muito, muito, muito. O pessoal, tenho certeza, o pessoal ficava emocionado também. Com certeza, você vê um personagem num filme e depois o outro, porra. Vamos pra terceira pergunta agora. Bom, a entrevista tá bacana, mas não saiam daí que já voltamos com o restante da entrevista, depois do intervalo. Rock the Plank. E voltamos do intervalo agora para continuar o resto da entrevista que eu estive ao lado do Eker. Então, fique ligado. Indo pra agora, pra uma terceira pergunta, né? Em relação ao universo expandido, mudando um pouquinho o gênero. Vamos falar de monstros. De monstros? De monstros. Eu acho que pra mim é o ápice de tudo. Eu gosto. Eu adoro o filme de monstros. Monstros colossais. Monstros colossais. Monstros sobrenaturales também eu gosto bastante, mas os colossais não tem como. Eu também, eu também curto. Vamos falar um pouco do Godzilla, de 2014 agora. Foi um filmão, apesar de ele aparecer muito pouco no filme, mas pra mim foi um filme fantástico. Mas quando ele aparece... Mas quando ele aparece, você... Quando ele aparece... Você fica maluco. Quando ele aparece e dá aquele urro dele. Meu, aquela primeira cena no aeroporto. No aeroporto, é muito bom. E agora a gente tem o Kong. Infelizmente, eu ainda não tive a oportunidade de assistir esse filme. Ah, é? Então, vamos falar pro pessoal lá que tá assistindo a gente. Eu assisti duas vezes lá, viu, Lucas? Fogando a minha cara. Duas vezes. E o que deixou a gente mais assim, meu Deus, é que a Legendary vai unir esses dois ícones de monstros colossais. O que você acha que vai trazer isso, sabe? Olha, eu vou ser bem sincero com você e com você aí. Eu não quero saber de roteiro. Eu quero saber de monstros se pegando na porrada. Eu só quero saber disso. Exatamente. Olha, assim, o pessoal às vezes fala, né, crítico de cinema, né? Eu sou crítico de cinemas avessos, porque eu gosto daquilo que o pessoal trata como cinema de arte, gosto demais daquilo que trata como cinema de entretenimento. E eu acho que isso é tão bem-vindo. Porque você pega o Godzilla, se você for trabalhar ali, pensando na mitologia cinematográfica desse monstro pro Japão, é de uma representatividade absurda. Com certeza. Nos Estados Unidos, se você vai ver ali ícones do cinema, eu acho que o ícone masculino é o King Kong e o ícone feminino é Marilyn Monroe. É, exatamente. Entendeu? E por incrível que pareça, né, o King Kong toda vez que ele tenta ali de certa forma salvar uma donzela indefesa é uma donzela loira. Loira. Né, de vestido de branco, né, geralmente, que sempre vem pra Marilyn Monroe. Exatamente. Então, parece uma metáfora ali dos ícones, né, do cinema norte-americano. E aí fazer um crossover de Godzilla com o King Kong, que já foi feito lá na década de 60, mas é horrível. Nem porque eu não sei. É horrível. Só pra você ter ideia, tem uma cena em que o Godzilla, ele golpeia o King Kong dando um salto com os dois pés do peito. E eu vi, e o rabo vai arrastando no chão, ele tá doido, tipo, nossa. É por isso que a gente precisa urgente desse King Kong e do Godzilla. Precisamos, precisamos. A Legendary teve a coragem de bancar, depois também do Círculo de Fogo, dá pra fazer tudo, né? Dá. Dá pra fazer tudo. Porque o Del Toro trouxe pra gente o Círculo de Fogo. Agora, o que eu penso é o seguinte, certeza que os monstros vão se encontrar com o Godzilla, vão sair no braço e depois vão se aliar, né? Ah. São monstros guardiões, né? Certeza. Tem uma criatura maior que ambos e precisa de ambos para combater esse mal maior, né? Esse mal maior. De repente, eu acho que, bom, pra Kong Godzilla deve aparecer um monstro muito maior ou pelo menos dois monstros, um pra cada. Voltando um pouquinho agora, pros super-heróis, eu quero trazer uma outra coisa que vai expandir mais a Marvel, que é a Netflix entrando aí na jogada. É verdade. O que que temos aí? Temos Demolidor, temos Jessica Jones, Luke Cage, Pim de Ferro e agora todo mundo viu o treino dos Defensores. Exatamente. Você acha que vai dar certo essa união? Ah, já deu. Já deu, já deu, já deu, já deu. E assim, é... Bom, ainda tem outras séries aí, pela Fox, né? Tem... Em breve vai ter os Inumanos também, entendeu? Já foi foto já. Exatamente. Você tem na TV e você tem na Netflix também, que é um canal de streaming. E começou com Demolidor, que é um dos meus preferidos ali da Marvel. É sensacional, Demolidor é sensacional. E... O plano de sequência do Corredor foi... É, e virou uma coisa que... Virou quase que uma coisa obrigatória, né? Virou. Em todas as séries da Marvel, ali, tu sempre tem uma cena do Corredor. Sim. E quando você pega, por exemplo, o trailer agora dos Defensores... Também tem a cena do Corredor, com os quatro heróis lutando lá no Corredor, né? Combinando golpes. Combinando golpes e por aí vai. Uma das coisas que eu mais gostei foi o Luke Cage, senhor ali da pele dura, né? Que fala que é invulnerável. Aí o Punho de Ferro, coitadinho, pequenininho desse tamanho aí, ele soca, esperneia lá. Eles repetem essa cena porque no Luke Cage o cara acerta um murro no rosto dele e o cara quebra o... Tem fratura exposta, exatamente. Agora dessa cena, os caras repetiram agora, só que, meu... Dessa vez o Luke Cage se dá mal, né? Dessa vez o Luke Cage se dá mal. É o Punho de Ferro, né, cara? Cuspir um dente ali. Não deu pra ele, na verdade. Assim, eu acho que já deu certo. Eu gosto muito da Jessica Jones, a série da Jessica Jones é muito legal. É uma proposta diferente porque ela é uma detetive particular. Sim. Só que é uma detetive particular que chapa o coco e eu acho que isso é espetacular porque atrapalha a investigação dela. Então, assim, ela é conturbada. Dá uma dificuldade pro personagem. Ela é conturbada, entendeu? Esse conflito dela, eu acho que de todos os personagens é o conflito mais interessante. Sem contar o fato de que ela passou por uma violência absurda ali quando ela foi controlada pelo Kill Grave. Kill Grave. Que aqui no Brasil foi traduzido como Homem Púrpura. Nossa. É, porque ele tinha a pele roxa. É, mas os quadrinhos, os quadrinhos ele tem a pele roxa. Na série, eles foram muito felizes porque eles colocaram ele com um terno roxo. Então, agora eu vou voltar pro palco. É, FEM. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Obrigado por falar bem no programa, meu. Eu que agradeço a sua presença aqui. Show de bola. Você tem um canal, certo? Tenho um canal. Por favor, qual que é o nome? O canal do YouTube é Raio Ômega. Eu falo sobre cinema, série de TV, cultura nerd, super-heróis, monstros, tudo o que vocês quiserem. Mais uma vez, parabéns pro programa de vocês aí. Obrigadão. Valeu pelo convite. Valeu. Voltando pro palco aí, galera. Falou. Bom, agora que a gente voltou, vamos agora fazer um top 5 de diretores aqui no nosso programa. Falando rapidamente um pouquinho dos trabalhos de cada um deles. Vamos começar por um diretor que é considerado visionário, apesar de muitos discordarem. Esse é o Zack Snyder. Zack Snyder é conhecido por dirigir filmes adaptados de graphic novels, ou seja, filmes tirados de revistinhas em quadrinhos, como Batman vs Superman, 300, o polêmico Watchmen e agora está trabalhando em Liga da Justiça. O que você teve que falar? Vai ser fantástico, Liga da Justiça. Eu estou depositando minhas esperanças. Então. Apesar de Batman vs Superman. Batman vs Superman. Cinza. Foi... Foi cinza. Foi... Foi uma crítica... Foi complicado, o pessoal não gostou. Teve muita gente que falou que... Como o próprio Efren falou na entrevista, o estúdio chegou pra ele e falou, faz o que você bem entender. Aí o Zack Snyder chegou lá e falou, bom, beleza, vou fazer e vou adicionar várias referências de vários quadrinhos e colocar num único filme. Ele é bom com a ação. 300 e tal. Só que tipo, é o que a gente estava falando, ele coloca uma cor tema pra cada filme. 300, é tudo laranja, ele é tudo feliz, é tudo morte, sangue, aí tudo cinza, ficou tudo morto. Ele colocou um filme parado, que colocou uma briguinha boba no final. Então, o Zack Snyder, assim, ele tem competência, só desconsidera... Eu não acho que ele é um visionário, isso ele não é. Ah, eu acho que ele... Ele trabalha muito bem fazendo a parte dele com relação à ação. Bom, saindo um pouco do Zack Snyder, o nosso próximo diretor é o Tim Burton, o diretor que é divisor de águas. Conhecido por ter uma característica própria, dirigiu muitos clássicos como o primeiro Batman, com Michael Keaton. E Edward's Mão de Tesoura, o amor da minha vida a esse homem. Olha, eu não sei... Assim, é difícil, porque o Tim Burton, ele fez o Batman. Foi o primeiro Batman que teve no cinema. Eu sei que você discorda, mas foi bom. Não, porque eu sou fã de quadrinhos. Então, quando uma pessoa é fã de quadrinhos e vai assistir as bizarrices do Tim Burton, é complicado você meio que concordar com a trama do filme, né? Mas o Tim Burton, ele tem um mérito que é o Edward's Mão de Tesoura, que pra mim é a melhor trama que tem. Mas o Burton, ele tem uma característica única dele. Ele coloca, ele deposita um pouco da alma e do cinza que ele tem nele nos filmes. A gente agora vai passar pra um outro diretor, que pra mim é o meu preferido. Quando jovem, queria ser um padre, mas graças a Deus considerou ser um cineasta, já que quando criança tinha grande acesso ao cinema de Nova York. Estamos falando de quem? Martin Scorsese, um dos maiores diretores geniais vivos. Scorsese, um diretor vencedor de um Oscar de filmes como Os Infiltrados, Os Bons Companheiros, Cassino e Gangues de Nova York. Scorsese não é Tim Burton, Scorsese é o deus do cinema. Não dá pra comparar um com o outro, ele tem estilos completamente diferentes. Não vem falar mal do Bertinho. Mas você vai falar do figurino de Gangues de Nova York. É impecável. É impecável. Mas o forte do Scorsese é o seguinte, é a trama. Mas o Burton não trabalha mal com o figurino. Figurino e maquiagem é uma coisa que o Burton também sabe. Sim, isso é algo dele. Mas quando você pega o Scorsese, por exemplo, você assistiu Os Bons Companheiros. Pra mim é o melhor filme de máfia que existe na face da terra. Os Bons Companheiros, Cassino, é um grande filme. Os Bons Companheiros, ele passa uma realidade que você acha que tá lá mesmo e que você vai morrer. O De Niro é excepcional, é excepcional. E o Leonardo DiCaprio, vou falar uma coisa polêmica aqui. O Leonardo DiCaprio nunca foi um bom ator pra mim. A não ser nas mãos do Scorsese. Nada a ver, o meu e a Julieta. Não. Ele chora, parece que você perdeu a Julieta. Parece que, sabe... Mas você vai assistir Os Infiltrados, não é o mesmo cara. O Scorsese, ele tem essa pegada, ele sabe chegar pros atores. Ele fala, não, você vai fazer assim, assim, assado. E ele entrega o cara, ele mostra o drama dele. O Scorsese é um diretor de verdade. Ele se preocupa com tudo. Ele se preocupa com figurina, ele se preocupa com atuação, ele se preocupa... Ele sabe dirigir. Ele não é um cara que pega pra você e fala, olha, aqui tem um roteiro, você lê lá na frente da câmera e fica tudo bem. Tem um diretor que é assim. O filme mais recente dele agora é o Silêncio, né? Não tem o DiCaprio. Tem o André Gássio agora. Graças a Deus, né? Não tem o DiCaprio. Mas o DiCaprio com o Scorsese, eu realmente não tenho o que reclamar. Ele é muito bom. Então, vamos lá, Esther. Vamos pro próximo diretor agora. Manda aí. Bom, se você quer ouvir um pouco sobre filmes épicos, vamos falar sobre o James Cameron. Responsável por dois filmes que estão no topo da bilheteria mundial. Cameron bateu recordes com 2 milhões de dólares em bilheteria com o filme Titanic. E em 2009, James Cameron quebrou seu próprio recorde com o filme que revolucionou a tecnologia visual. Com mais de 2 bilhões e 500 em bilheteria, Cameron nos trouxe Avatar. Responsável por grandes obras complexas e incríveis, Stanley Kubrick é um dos diretores que merece muito estar na nossa lista. Sendo o único falecido. Bom, vamos falar dos dois. Vamos falar do James Cameron e do Kubrick. O Kubrick, ele tem uma pegada muito complexa, né? O Kubrick, o meu preferido é o iluminado. Porque não tem como, o Kubrick é um gênio. E o James Cameron tem uma pegada mais efeitos especiais. Não, mas o Cameron, ele, também a gente estava falando de questão de ser limpo, ele é impecável. Quando uma pessoa tem um recorde mundial e ela vai lá e ela se coloca em cima do próprio recorde, é tipo, eu sou tão top, que eu vou ser top acima da minha topzeira e eu vou ser top. Ele é o rei da porra também. Não é mais que o James Cameron, eu vi uma entrevista uma vez, já faz um tempo, que o James Cameron falou que ele tem muita coisa do Kubrick também, que ele se inspirou para ser o que ele é hoje, um grande CD-A. Muita gente se inspirou no Kubrick, ele falou. Exatamente, exatamente. Não tem como. O Cameron, quando ele trouxe o Avatar, todo mundo ficou maluco, entendeu? Mas Titanic, todo mundo ficou maluco já. Não, mas eu acho que em relação a CGI, efeitos visuais, tecnologia... Mas se você, olha, se você for colocar computação gráfica nas coisas, dá para fazer, tipo, sei lá, a galinha pintadinha virar o Godzilla, sabe? É, o Cameron, ele tem uma pegada totalmente diferente do Tim Burton, por exemplo, que é tudo mais efeitos especiais, entendeu? É, mas voltando ao Titanic, por exemplo, ninguém botava fé, mas é uma coisa que eu tinha pensado. Ele colocou um pouquinho de romance, romance, dá um toquinho bonitinho, por exemplo, estamos lá bonitinhos, é o... Eu ia falar o metrô, o navio está afundando, o que você vai fazer? Ah, não sei, eu vou abraçar a minha namorada no topo do navio, calar um pouquinho isso para afundar. Ele colocou romance para chamar... Isso que você está falando do Cameron. É do Cameron, e no Avatar também, ele pega e fala assim, puta, filme de universo e Pandora e... Aí ele fala o quê? Vamos pegar esses aliens e fazer um casal. Certo. Bom, agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente já volta. Walk the plank. Walk the plank. E voltamos agora. E já mudando de assunto para um assunto que eu particularmente amo de paixão e alguns odeiam com todas as forças, vamos falar de remake? Para começar, vamos falar do famoso Carrie a Estranha, o emblemático do Brian de Palma, junto de Stephen King, que criou a Carrie a Estranha em 1986 e não imaginou o sucesso estupendo que faria. Conta a história de uma garota oprimida pela mãe religiosa e odiada pelos colegas de escola, que descobre que tem alguns poderes sobrenaturais. Foram dois remakes no total, tirando a sequência de Rage, Carrie a Estranha 2 e nem todos merecem ter sido feito, porque olha, o desastre foi garantido. O remake de 2013 deu o que falar com o ar burlesco. Tira tudo de assustador e o conflituoso que o original trazia. Bom, convenhamos, ficou bestinha. A mãe da Carrie era mais bizarra que ela e na verdade a Carrie era até fofa, tadinha. O jogo de câmeras e a má construção das cenas deixaram a desejar e a crítica não perdoou, dizendo que o filme beira ao ridículo. A história de Old Boy, Dias de Vingança, o filme que consagrou Spike Lee no cinema, foi um brutal desastre no seu remake de 2013. Grandes expectativas foram depositadas no remake que não tinha nada de interessante. O filme é completamente estático se comparado ao de Lee. Cadê o sangue, cadê o caos que tanto esperava, queridão? A história conta a vida de um cara comum, belo, recadado do lar, que foi sequestrado e acorda em uma estranha prisão, que na verdade é um quarto de hotel. Tem só uma TV ligada lá, através do noticiário ele recebe a notícia de que a esposa dele foi assassinada e que ele é o principal sustenso, suspeito. Mas acontece que todas as cenas referentes ao cativeiro desaparecem na nova versão. Nesse filme a única coisa que salvou foram as atuações, como a de Elizabeth Olsen, por exemplo. A única coisa é se elogiar dentro de um longa tão, tão meia boca. Honra, Conan Bárbaro que o diga. Estamos falando do remake de 2011, a mesma história que um garoto, um bárbaro, que viu sua família e sua aldeia ser assassinada por um feiticeiro. O Bárbaro Gostosão foi criado em 1932 por Robert Howard e popularizado em 1982 por John Millius. E além de ter sido protagonizado pelo pouco conhecido Arnold Schwarzenegger. Mas esse remake de 2011, diálogos toscos, as cenas desinteressantes e a atuação pra lá de tonta acabaram com o longa brutalmente. Bom, agora vamos falar do remake do filme Planeta dos Macacos, que divide opiniões. Já que a galera de figurino e maquiagem arrasaram incrivelmente no longa. É, o Tim Burton, né? Porém, por mais que o filme tenha lá seus pontos positivos, o diretor Tim Burton optou por mostrar os cimes de um estágio evolutivo semelhante, mas um pouco superior ao dos filmes clássicos. Eu amo o Burton de paixão, mas a romantização exagerada deformou um pouco o objetivo científico da coisa. Ficou tudo muito bagunçado e trouxe um ar de desenho infantil. Não sei, mas agora se for pra falar de coisa boa... A Morte do Demônio. Remake de 2013, do original de 81, conta a história de Mia, uma garota viciada em drogas, que é levada pelos amigos e pelo irmão até uma cabana. Pra se desintoxicar. Bom, até que eles vão no porão, na cabana, eles acham um livro feito de pele humana, escrito com sangue e resolvem ler em voz alta. Genial. Realmente, o filme é tão bom que é recomendado só para maiores de 18 anos. O negócio é tenso, inclusive. Uma curiosidade é que o filme inteiro é feito sem computação gráfica. Tipo quando enterraram a protagonista viva e aquela cena em que vomitam sangue, sangue falso no rosto da outra atriz. A bichinha quase morreu afogada em sangue falso. Foi um alto investimento em maquiagem, membros falsos cortados e etc. Mas agora, por favor, né? Vamos falar de Mad Max. Eu não posso negar. A construção de Mad Max é de cair o queixo. A produção arrasou e não deixou nada a desejar. Os fãs do original ficaram com receio de tudo ser estragado pelo remake e acabar virando um meme. Mas isso, para nossa sorte, não aconteceu com o remake de 2015, pois foi dirigido novamente pelo grande George Miller. O remake de Mad Max, A Estrada da Fúria, garantiu 10 indicações ao Oscar. De filme, de direção com o George Miller, fotografia, figurino, maquiagem, cabelo, montagem, edição de som, mixagem de som, efeitos visuais. O filme lacrou. Infelizmente, a gente vai ficando por aqui. Mas, semana que vem volta com mais um programa inédito de CCP, cheio de conteúdo para vocês. Para fechar com chave de ouro, bora fazer uma charada cinematográfica. Manda aí, Stephanie. O filho e o pai despediram-se rapidamente. Qual é o nome do filme? Vocês sabem? Respondam antes que o Lucas responda. Eu vou responder essa maravilha. Eu vou falar. Se você não sabe, eu vou contar até três. Um, dois, três. Tchau, pai. Tchau, filho. Até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.